Mas quem tem o poder independente chegou aqui agora. E a hora que ela chegou aqui, tudo isso que nós falamos, ela tem mais. Não, é prolabora, prolabora uma exceção, uma exceção, uma exceção. Se ela está dando isso para vocês, o poder público entende que isso é importante, monitoramento dessas viaturas, dessas atividades delegadas, isso é muito, é muito. Isso não existe. É a minha experiência de rodar os municípios que eu tenho. Com a aprovação da Câmara Municipal, projeto de lei do Executivo torna-se realidade. A gratificação por desempenho da atividade delegada, garantindo mais horas de trabalho à força da Polícia Militar. A atividade delegada foi indicação da então vereadora Maria Helena Retondini e compromisso de campanha. É um convênio entre Estado e Município que permite aos policiais militares trabalharem seus dias de folga. A gente possa, o mais breve possível, fazer com que os senhores estejam trabalhando também conosco dentro da atividade delegada. Sabemos que o problema de segurança é um problema nacional e a gente está aqui oferecendo o trabalho da Guarda Municipal também do nosso município, que eu sei que trabalha junto de vocês também com o Polícia Civil, para defender o interesse da segurança do nosso município. Esse é o nosso objetivo. É uma forma de avançar em melhorias quanto à segurança pública, se unindo a outras ações, como a vinda de duas caminhonetes para a rota rural, as novas bases móveis da Guarda Civil Municipal, que devem chegar em breve em investimento no trabalhador da área, como o plano de carreira da GCM. É implantado o plano de carreira porque é algo que a Guarda vem almejando há muito tempo. É um crescimento para todos nós, não somente no quesito pecuniário, mas também na valorização do profissional. Com o plano de carreira nós vamos ter uma hierarquia, uma divisão de tarefas. O trabalho será organizado da melhor maneira possível para atender melhor a população montialpense. A instituição da atividade delegada contou com o apoio da comitiva do PSDB local, com reunião em São Paulo e apoio em recursos que virão do deputado estadual Carlão Pignatari. Obrigado por tudo o que a senhora está fazendo pela segurança do município e os policiais militares. A senhora pode ter certeza que a recicla, o que eles quiserem fazer, o que eles quiserem fazer, a segurança da cidade, da região, o que eles vão fazer. Obrigado por tudo isso. Obrigado. Prefeitura de Monte Alto. Uma cidade para todos. Prefeitura de Monte Alto.